Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outros caindo cedo no solo da minha mão E gemerão entre cabeças a ponta do esponho A folha não me toca e o medo da solidão Veneno meu companheiro desatado no cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor Dançando e cantando com muita alegria Quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego, vagueia, procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego, vagueia, procurando por um Quantos aqui os meus olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens esperam inverno, outros verão Outros caindo cedo no solo da minha mão E gemerão entre cabeças a ponta do esponho A folha não me toca e o medo da solidão Veneno meu companheiro desatado no cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor E desembocar no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego, vagueia, procurando por um Obrigado, gente! Valeu! É quando o tempo sacode a cabeleira A trança toda vermelha Com o olho cego, vagueia, procurando por um Com o olho cego Com o olho cego, vagueia, procurando por um Com o olho cego, vagueia, procurando por um Com a shrimp, vagueia, procurando por um Um mês salad que 민ando foi Então assim Uma helicopters, pegando por um É quando aadelphia Spam Seivel, jogaleye